Fala galera, eu sou o Esquia Falcão e hoje recebi uma notícia maravilhosa Minha próxima luta dia 2 de fevereiro na China vai valer o cinturão mundial prata Isso quer dizer o que? Que eu vencendo essa luta, vencendo não Vou vencer essa luta e já vou ganhar a oportunidade de lutar pelo cinturão mundial Beleza? Tô muito feliz, recebi essa notícia hoje pela manhã Fiquei muito feliz, me deu mais energia de treinar mais forte, mais duro para conquistar Porque agora sim, tô sentindo que estamos chegando perto de conquistar o cinturão mundial Primeiro eu preciso passar por esse chinês, que é duro, tem apenas uma derrota no cartel É o adversário mais duro que eu já enfrentei na minha carreira até o momento Passando por ele, ganhando cinturão prata, vamos conquistar o mundo depois E vamos desafiar os grandes nomes do boxe mundial Beleza? Então galera, eu conto com a torcida de todos É Brasil, rumo ao cinturão mundial Agora é sério, rumo ao cinturão mundial Vamos que vamos Brasil! Obrigado pela torcida sempre!